Esse é um post da Starbucks, esse é um post que eu gerei com inteligência artificial. Depois que você ver esse vídeo até o final, você vai criar posts que são capazes de gerar muitos likes e até mesmo superar grandes empresas. Esse post no Instagram gerou 65 mil likes, enquanto esse outro post no Instagram gerou 83 mil likes. Esse post de foguete no Instagram gerou 164 mil likes, enquanto esse outro post no Instagram gerou 144 mil likes. Até mesmo esse post de café gerou 72 mil likes, enquanto esse 79 mil likes. Imagina que você tem uma empresa de café e queira replicar esse post com o Leonardo.ai e o Canva é totalmente possível. Olha que interessante, você acredita que essa mulher foi feita com inteligência artificial? Olha só a quantidade de posts que é possível criar via inteligência artificial. Por exemplo, se fosse há 20 anos atrás, ninguém acreditaria que esse cara aqui foi feito por inteligência artificial. Da mesma forma que há 20 anos atrás, ninguém acreditaria que essa mulher foi criada a partir de inteligência artificial. Então nesse vídeo eu vou te ensinar a gerar posts que geram muitos likes, simplesmente modelando as maiores empresas do mundo. O primeiro passo que você tem que seguir é abrir um bloco de notas dentro do seu computador ou até mesmo do seu celular. Então você tem que acessar os perfis que você acha mais interessante e pegar os posts que você quer modelar. Por exemplo, suponha que você queira modelar esse post, você simplesmente clica nele, clica nos três pontinhos, copia o link e sobe para o seu bloco de notas. E assim você vai fazer com 30 posts para que a gente leve para a inteligência artificial e também para o Canva. Se você trabalha ou tem uma hamburgueria, você simplesmente pode modelar os posts do McDonald's. Se você tem uma cafeteria ou qualquer outra empresa correlacionada a esse nicho, você pode simplesmente modelar o perfil de Instagram da Starbucks. Basta que você clique no post que você quer, aparte nos três pontinhos, copie o link e simplesmente colhe no seu bloco de notas. O segundo passo é ir até o Canva e definir a paleta de cores. Você vem até o Canva, aparte em criar um design, tamanho personalizado. Então você vai criar uma largura de 500 por uma altura de 1000. Então você vai chamar a arte de paleta de cores. Pode criar a sua paleta de cores da maneira pelo qual você bem entender. Aparte em elementos, então você vai pegar os blocos. Sua paleta de cores pode ter quatro cores que está tranquilo. Então você vai simplesmente copiar e colar quatro vezes. Então você vai definir as suas cores. Por exemplo, suponha que você queira tons de amarelo. Então você vai vir aqui. Vai chegar em tons de amarelo. Então você vai simplesmente replicar os amarelos que estão correlacionados com a sua paleta de cores. E para que serve paleta de cores? Para que você padronize todos os seus posts e não faça aquela coisa totalmente aleatória. Então pronto, simplesmente vim aqui na minha paleta de cores. O que você pode fazer agora? Apertar no X, fecha a aba completamente, atualiza a página. E quando você atualizar a página, a sua paleta de cores vai estar para sempre pré-definida aqui dentro do Canva. Está aparecendo como design sem nome, porque provavelmente ainda não salvou. Apertei ali, está escrito como você pode ver, paleta de cores. Então, para que eu copie a cor que está dentro da minha paleta, simplesmente clico em cima, vou em cor, aperto em cima dessa cor, e copio esse código aqui, e daqui a pouco vai fazer mais sentido para você. Porém, é dessa forma que você acessa a sua paleta de cores. O terceiro passo é selecionar o post desejado no Canva. Por exemplo, suponha que você queira criar um post 1080x1080. Então você vai vir aqui em post 1080x1080 dentro do Canva, você vai dar uma olhada ali na hora que você for criar, para você selecionar o tamanho correto. Então, por exemplo, suponha que a gente queira criar um post relacionado a café. Vamos lá? Então, eu simplesmente venho aqui no design que a gente abriu, eu vou digitar aqui café. É só para realmente lembrar, ok? Então, depois disso, eu venho aqui em design, eu vou pesquisar modelos prontos do Canva, café. Então, tudo que está aqui dentro do Canva, você pode simplesmente pegar e colar no seu perfil. Por exemplo, essa imagem aqui. Você simplesmente pode alterar o que está escrito. Então, por exemplo, como você pode ver, eu acabei de alterar uma arte pré-pronta aqui do Canva, porém, eu vou simplesmente pegar a minha paleta de cores, pegar um amarelo que seja do meu gosto, aparto na cor, copio o código, então vou na parte aqui que está marrom, que eu quero alterar, então eu coloco o código da minha paleta de cores. Então, é só a título de exemplo, tá? Você pode simplesmente pegar esse modelo pronto aqui do Canva. Mas, por exemplo, suponha que você não queira usar, ou simplesmente você queira adicionar uma outra imagem, porém, você quer manter esses grãos de café. O que você teria que fazer? Sendo assim, nós vamos para o quarto e penúltimo passo, que é entrar no Leonardo.ai. O Leonardo.ai, basta que você digite no Google, Leonardo.ai. Então, você cria o seu acesso, e após criar o seu acesso, você vai vir para essa aba aqui de Home. Então, chegando aqui, você aperta em iImage Generation, você abre uma aba do Google Tradutor. Ah, Pedro, por que abrir uma aba do Google Tradutor? Para que a gente digite exatamente o que a gente quer, usando o Google Tradutor em inglês. Então, vamos lá. Vamos pegar um post aqui da Starbucks, para que a gente consiga replicar. Aqui, por exemplo. Esse daqui. Então, eu vou pegar aqui e vou digitar o seguinte. O que eu estou fazendo aqui? Eu, basicamente, estou descrevendo o post. Então, um fundo verde lindo, cheio de estrelas. Então, dá para ver ali que é tecido. Por exemplo, eu acabei de digitar um prompt que a gente vai levar ali para dentro do Leonardo.ai. Então, o que eu pedi? Fundo verde de tecido lindo e cheio de estrelas. Posso até colocar dobrado. Copo vermelho com o logo da Starbucks. Coloquei errado. Starbucks. Com café e chantilly em cima. Eu, simplesmente, venho aqui, copio aquele prompt, né? Acabei de copiar aqui. Você viu, né? O termo em inglês. Então, eu vou colar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o tamanho que eu preciso, que é ali para o Instagram. Que, no caso, seria... Tá, pode ser 9 por 16. Depois, qualquer coisa, a gente corta. Então, eu vou apertar em alquimia. Essa conta minha aqui não está dando para usar, mas a sua provavelmente vai dar. Então, aperta ali em alquimia, ok? Porque eu já usei muito, muito, muito mesmo. Você não faz ideia. Bom, pessoal. Como vocês puderam ver, estava dando erro e eu preciso usar alquimia. Caso aconteça aquele erro com você, você, simplesmente, acessa o leonardo.ie com outro e-mail seu, ok? Eu vou colar aquele prompt, vou apertar em alquimia e foto real, ok? Então, eu vou pedir para que eles entreguem para mim. Eu só vou aumentar um pouco aqui, que vai ser 9 por 16, ok? Então, apertei em gerar, agora é só esperar. Aí, o que acontece? Se não for exatamente do jeito que a gente quer, a gente simplesmente pede para entregar de outra forma. Lembrando, se der aquele erro inicial que eu acabei de mostrar para você, que está aqui na outra conta, por exemplo, aqui, ó, que eu aperto e não gero de jeito nenhum, você simplesmente acessa com outra conta sua. Bom, como você pode ver, olha que bizarro o quão real fica. É muito simples, cara. É muito simples. Olha só, esse daqui é o post da Starbucks. Cara, a inteligência artificial entregou uma imagem até mesmo melhor do que a própria imagem da Starbucks, entendeu? Se a Starbucks soubesse disso daqui, ela já estava usando há muito tempo com os seus produtos. Há muito tempo. Então, cara, você consegue replicar tudo, todo o tipo de post que você vê aí no Instagram, através do leonardo.ai, e também usando o Canva. Sempre que você altera esse prompt aqui, ele entrega exatamente o que você pede. Por exemplo, aqui, ó, eu estava pedindo o Elon Musk. Então, ele entregou exatamente o Elon Musk. Às vezes, não sai 100%. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Olha aqui. Isso daqui não saiu 100%. Agora, eu mudei o prompt, então ficou muito mais real. Ficou muito mais parecido. E, consequentemente, eu usei numa thumbnail de um vídeo aqui do YouTube que eu fiz relacionado ao Elon Musk. É lógico que eu só estou te mostrando aqui um exemplo fictício. É óbvio que a gente não vai usar a logo da Starbucks, até porque não faz nenhum sentido. Mas, você pode simplesmente, ó, por exemplo, pegar esse café aqui da Starbucks. Você sobe aqui para o Canva. Então, depois que você subir no Canva, você simplesmente pode apagar aquilo que você acha que não faz sentido. Então, eu vou deixar somente as letras. Vou aumentar. Como você pode ver, é uma autodefinição. Não é uma definição ruim. Vou mandar lá para baixo. Então, eu vou deixar o escrito branco. Cara, está vendo? É bem rápido. Quase não estou fazendo corte nesse vídeo de tão simples que é um negócio. Você consegue fazer uns 40, 100, 200 posts desse por dia. Basta que você fique criando várias contas aí dentro do Leonardo.ai e crie dessa forma. Então, o que você tem que fazer aqui agora? Imagina que essa daqui é a tua logo. Eu sei que não é a tua logo, né? Mas você teria que subir a sua logo aqui para o Canva. Então, depois que você subir... Estou procurando alguma logo relacionada aqui, mas não tem. Mas, depois que você pegar a sua logo aqui e jogar para o Canva, cara, olha isso. Entende? Então, imagina que esse Bitcoin aqui é a tua logo. Você acabou de gerar uma imagem muito parecida com a da Starbucks. Por exemplo, com o fundo verde, Starbucks 57 mil likes. Esse daqui 134 mil. 58 mil. 63 mil. E dessa forma, você consegue simplesmente sair replicando. Até mesmo com, por exemplo, imagens prontas aqui do Canva, entendeu? Então, você pode vir sempre aqui em modelos prontos. Você vem aqui no Leonardo.ai, gera a imagem. Então, você leva a imagem para o Canva e pega um prompt pronto aqui. Não um prompt, né? Mas um design pronto aqui do Canva e simplesmente implementa tudo que tem dentro desse design pronto dentro do seu post. Entendeu? Que nem esses cafés aqui que eu simplesmente adicionei. Mas, por exemplo, se for que eu quisesse adicionar esse daqui. Então, eu simplesmente apago a imagem que está no fundo. Subo a imagem que a gente fez. Tá vendo? Não é muito simples, cara. E tem gente que ainda quebra a cabeça para fazer esses posts no Canva. Então, eu mando lá para baixo. Então, aqui, ó. Eu posso simplesmente aumentar. Entendeu? E aqui ficaria a tua logo. Ah, Pedro, mas ficou muito grande. Então, diminui, cara. É muito simples. Muito, 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 muito simples. Então, não quebra a cabeça para fazer teus posts, tá? O negócio tem que ser simples. O negócio tem que ser rápido. E, como você pode ver aqui, em questão de minutos. Não deve ter nem 10 minutos que eu estou gravando esse vídeo. Ainda assim, eu te mostrei como fazer um post na qualidade da Starbucks. Entendeu? É muito simples, entende? Então, você só substitui tua logo aqui e pronto. Fez um post no padrão da Starbucks, por exemplo. Se você tem uma cafeteria, beleza. Você tira benefícios, tira proveito dessa forma. Através do Leonardo.ai. Através do Canva. E, dessa forma, você pode criar múltiplos posts aí dentro do Canva. E bater muitos e muitos likes. Como você pode ver, eu te mostrei aqui como criar imagens muito semelhantes à de empresas grandes. Então, a única coisa que você tem que fazer é condensar tudo na mesma arte. Então, você vai lá, baixa sua arte e está totalmente livre. Está totalmente livre de copyright. Então, a imagem foi você que criou, foi você que fez. Então, você simplesmente sobe para o Instagram. Leve em consideração que esses posts servem tanto para ganhar seguidores no Instagram, quanto também para empresas venderem mais. E o Instagram é uma ótima rede para criar relacionamentos com clientes e vender mais. Enfim, meu nome é Pedro Rodrigues. Esse é o canal Up Negócios e Carreira. Meu principal objetivo é fazer com que você otimize o seu negócio ou simplesmente dê um up na sua carreira. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. E, nesse momento, estou te recomendando um novo vídeo aqui do canal. e o YouTube está te recomendando um outro vídeo aqui do canal. Clique em um deles aí para você assistir e eu espero que você goste. E clicando em qualquer um desses vídeos, você aprende mais sobre negócios e carreira. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Estou te esperando lá. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. E se inscrever e se inscrever e se inscrever no canal.